A nossa equipe se encontra na recepção do IML, Instituto de Médicina Legal. E aqui, um caso que chama a atenção da nossa reportagem. Nós vamos mostrar um jovem, ele mora ali no município de União. E esse rapaz, por pouco, não veio a óbito. Ele está todo costurado, está todo machucado, é pontos... Com licença aqui, meu irmãozinho, ele não quer mostrar o rosto, mas ele tem pontos em toda parte do corpo. Me ajuda aí que ele não vai se machucar, levanta aí. Aí, ó, começa aí uma região mortal, essa região mortal está aí, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Vamos lá para a cabeça, leva para a cabeça, na cabeça tem mais. Só essa pancada aí poderia tirar a vida deste jovem garoto. E aqui no ombro tem mais, traz para cá, Cipriano, olha aqui. Outra região mortal, vários outros pontos. Está aí, traz para cá agora, para frente. Vamos aqui, para a barriga. Mostra aqui. Olha só, outra região mortal. Esse jovem se divertia com alguns amigos, quando de repente um deles lá na briga sai para cima desse jovem, que aliás está com o mês que trabalha, perdendo o serviço, papai. Está com mais de mês que trabalha, está perdendo o serviço. Agora, ela é uma pessoa que poderia estar me ajudando, como eles me ajudam, né? Quando ele não estava empregado, ele trabalhava comigo. Eu sou empregado, mas ele fazia meus serviços em casa, né? Agora estou com o meu filho aí doente, sem poder trabalhar. E por pouco não está velando o corpo. É, por pouco não estou velando o corpo, né? E o pessoal que fez isso aí está lá. Está lá, está impune, né? Não foi feito nada. Eu espero que o Capitão Luiz... O pessoal conhecido de vocês? Conhecido. Eu espero que o Capitão Luiz tome alguma providência sobre isso aí, que eu não quero que isso aí fique impune, né? Porque eu quero só justiça. Porque quem sabe não vai fazer justiça com a própria mão, né? Eu quero a justiça do homem aqui, né? Eu quero a justiça, que a justiça seja feita. Porque eu e meu filho, caso tivesse acontecido algo grave, pior, eu acho que eu não ia me segurar, né? É verdade. Pai é pai. Então está aí esse cidadão que vem da cidade de União fazer o exame de corpo do direito do filho, que sofreu uma tentativa de homicídio. Vários cortes em várias partes do corpo, inclusive, na própria cabeça desse jovem que começou a trabalhar, como ele disse, há um mês. E está fazendo agora falta, porque está faltando no trabalho. É a história desse pai, que tem um filho agredido e por pouco, não vem a óbito na cidade de União, na lente. Então na tela da TV Antena. Tente.